Um dos consoles mais feios da Polkiri. Não sei onde que eles estão com a cabeça, não sei se eles não... O que que tá acontecendo? Esse que vocês estão vendo aqui na tela é o RGB20S, um novo console portátil da Polkiri com uma placa RK3326. Isso significa que ele tem a mesma performance, ele é idêntico ao RG351V, M, MP, RGB10S, RGB10Max, toda essa linha de consoles que saiu ano passado. Como todo mundo tá falando aí pela comunidade RetroGamer, mais do mesmo. E mais do mesmo da forma mais estranha possível. A única coisa bonitinha é que tem um rostinho ali no meio. Isso eu achei fofo. Mas de resto, pelo amor de Deus, Polkiri, o que que você tá fazendo já é 2022? O mundo não precisa de mais RK3326. A gente precisa de mais X18S, a gente precisa de mais RetroEye Pocket 2+, consoles que tão num preço acessível e com uma potência a par dos dias de hoje. É tudo enrolação, Polkiri. Eu quero que todo mundo saiba que é tudo enrolação. Mas mesmo assim, eu vou comprar. Porque eu vou ter que trazer aqui pro canal, pra gente fazer um review, pra gente experimentar. A parte principal de horrorosa é que os botões D-pad e C-pad, os botões de comando e o botão direcional, eles tão aqui embaixo. Os analógicos tão na parte de cima. Dois analógicos, o que o RG351V não tinha. E é uma coisa que faz a diferença pra muito jogo de Play 1. Eu sei que muito jogo de Play 1 não precisa, porque você pode jogar com controle standard. Mas na metade da vida do Play 1 lançou o DualShock. O que facilitava muito jogos de tiro, ou jogos que a gente podia girar a câmera ao redor do personagem. Esse console aqui não tem dois analógicos. Aquele dele tem. É uma vantagem que ele tem sobre o RG351V. Pra ser sincero, é sim. Porque essa placa RK3326 tem todos os defeitos do mundo. Mas tem uma coisa que ela é boa, é pra rodar Playstation 1. E uma tela laminada, dois analógicos. Pode ser interessante. O que parece interessante é que eles pegaram conceitos do RGB10S, esse console, que fazem ele se destacar um pouco sobre os consoles da Ambernic. Por exemplo, o RG351M, que é um ótimo console, tem muitas vantagens. Mas a tela dele não é tão boa quanto esse. Esse é mais barato e esse é menor. Se a gente vê eles aqui assim, olha só. Estão aqui na mesma altura. E aqui ele já tá, sei lá, um dedinho menor. Pouca coisa. Parece, né, que da mesma maneira que esse é menor pra esse, esse novo vai ser menor pra esse. A distância da tela, o jeito que as coisas estão configuradas ali, parece que é o mesmo tipo de forma enxuta que eles estão deixando. Analisando essa parte de trás, a gente consegue observar ali como que vai ser os botões de ombro e gatilho deles. Eles estão todos numa linha só. Tô curioso pra testar, mas já imagino que deva ser ruim. A opinião da maioria dos membros da comunidade Retro Gamer é que é um console feio. Eu postei um screenshot dele na aba comunidade, só entrar aqui no canal e procurar ali perto do banner. E um monte de gente comentou ali falando que achou horroroso. Inclusive, o Maninho Jobs também tava indignado que eles estão ali só reciclando o mesmo chip. O mesmo RK3326 sem parar. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo também pra você assistir o RG351V em ação. Porque esse console vai te mostrar como que esse console vai performar, tá? O que você vê acontecendo aqui dentro, vai acontecer ali dentro. O negócio é que ele tem, deve ser um pouco menor, com dois analógicos. Mas a tela deve ser exatamente a mesma. Muda o posicionamento dos botões. Eu vou comprar e trazer aqui pra gente fazer umas comparações. Um dia tentar chegar na decisão qual que é o RK3326 definitivo. Qual que é o melhor de todos, que faz tudo. Se tiver que escolher um, um dia eu vou ter que tomar essa decisão. Vou ter que me livrar de todos os RK3326 ficar só com um. Qual será que é ele? Eu meio que tô colecionando todos. Eu já tenho esses três aqui, tenho o RGV10 Max. E agora eu vou ter esse daí que vai ser o meu quinto. E parece que todos eles são quase perfeitos, mas falta alguma coisinha pra ser perfeito. Se você tá procurando um console portátil, eu recomendo que você dê uma olhada no Retroid Pocket 2+. Quem sabe até no RG503, no X18S. Todos esses são consoles abaixo de mil reais. O Retroid Pocket 2+, por 500, 600 reais. Que valem muito, muito a pena. Lembrando, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Eamini, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.